Foi uma ocorrência não ocasional, ela foi provocada pela Polícia Militar, em que nós recebemos várias denúncias de que havia um estelionatário à solta e que ele residia no Jardim Presidente. Sob essas informações, foi montada uma força-tarefa. Essa força-tarefa, junto com o Tático e o Comando Policial da Capital, foi até a casa onde estaria esse estelionatário. Chegando lá, abordou um agente do Correios, o filho dele, e com eles foram apreendidos dois celulares que eram produtos de cartões clonados. E aí começou toda uma história. A gente achou que ia ter só o estelionato nessa situação, mas teve muito mais coisas. O agente do Correios informou que ele dava o endereço dele para receber as mercadorias e receber um dinheiro por parte dessas mercadorias. Ele era um atravessador e ele passava por uma outra pessoa. E, diante dessas informações, ele marcou um encontro no Jardim Goiás com outro atravessador. O Tático e o Comando Policial da Capital foi até uma grande empresa do Jardim Goiás, no estacionamento dessa empresa, e lá abordou um HB20 com dois indivíduos dentro. Um se apresentou como agente penitenciário e o outro como agente federal, que não foi confirmado, né? Com eles estava uma pistola 380, muitas munições calibre 380, e eles foram presos em flagrantes. Só que eles falaram que também não eram deles todo aquele aparato, era de uma outra pessoa. E aí foi-se até o endereço no Vila Nova, no setor Vila Nova, e lá prendeu todo esse aparato, sete armas longas, granadas de mão, silenciador, balança de precisão e três quilos de cocaína. Então, nós desarticulamos essa quadrilha, que não era só de estelionato, era também de tráfico de drogas, clonagem de cartões. E esse último rapaz, vamos falar o criminoso, que foi abordado e preso e levado à central de flagrante junto com os outros três, era o mentor de tudo, inclusive comercializava os celulares e produtos que eles compravam com cartões clonados. Olha, gente, olha o tamanho do trabalho. Começou com uma pessoa, foi passando de uma para outra, até pegar toda a organização criminosa, né? Parabéns, hein, o capitão Alexandre Torres, capitão do Tático. Parabéns pelo trabalho, pelo menos por um quanto, né? Por um período, a sociedade vai ficar livre dessa turma, né? Capitão, muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.